Bom, tá chegando o final de ano, tá todo mundo querendo comprar um smartphone intermediário, aproveitar as compras da Black Friday, aproveitar as compras do final de ano. Eu tô trazendo pra vocês, neste vídeo, alguns smartphones intermediários que vocês podem escolher pra comprar nessa época do ano. Então vamos lá, vamos conhecer esses smartphones? Ok, vamos lá. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Quero falar pra vocês antes de ir mais nada, a gente vai esclarecer um pouco aqui sobre cada um desses smartphones, falar rapidamente sobre cada um deles, até porque pra não ficar muito prolongado este vídeo, porque são muitas informações, são muitos aparelhos, vocês provavelmente querem pegar informações sobre eles, mas resumidamente, né, mais rápida. Mas assim, antes de mais nada, quero convidar vocês que ainda não é inscrito no canal, que vocês que é novo, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse aqui. E ok, então vamos lá, porque são muitos aparelhos, então eu creio que esse vídeo vai ficar um pouco prolongado. Mas enfim, eu vou resumir ao máximo aqui pra vocês. Então vocês que querem comprar um smartphone na Black Friday ou até mesmo no final de ano, vocês provavelmente querem um smartphone completo. Primeiro vocês têm que levar em consideração quanto você está disposto a gastar. Eu quero um smartphone que tenha uma câmera boa, que consiga capturar boas fotos, bons vídeos, mas que custe até R$ 1.500, o Anderson. Então qual smartphone eu vou recomendar pra vocês? Bom, claro que tem várias opções aqui no mercado. Quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta no Instagram, inclusive no meu direct lá, as pessoas mandam a pergunta, tá aberto, vocês podem me seguir através do Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta no Instagram, querendo saber qual smartphone eu posso recomendar pra elas, primeiro eu faço uma pergunta de volta pra elas, né? Quanto você está disposto a gastar? Até quanto o smartphone deve custar? Ou você tem preferência por marca? Então tudo isso você deve levar em consideração, porque às vezes as pessoas querem comprar um smartphone, mas é assim, eu quero um aparelho da Xiaomi. Não, tem que ser um aparelho da Motorola. Não, tem que ser um aparelho da Samsung. Eu tô falando sobre essas três marcas porque são as mais conhecidas aqui no Brasil. Porque são essas três marcas que estão no topo de venda aqui no Brasil. São as marcas que mais vendem smartphones aqui no Brasil. Então eu reuni aqui alguns smartphones dessas marcas, da Xiaomi, da Motorola, da Samsung. Claro que tem outras marcas também que vocês podem levar em consideração, como a Asus, por exemplo. Inclusive, já falando aqui inicialmente, a Asus tem um aparelho que hoje em dia tá valendo muito a pena. E eu creio que na Black Friday ele vai vir com um preço super acessível, porque hoje você já encontra o Zenfone 5, que é um smartphone pra mim completo. E no meu tempo que eu fiquei experimentando, uma coisa que me marcou muito no smartphone é o seu alto-falante. Embora seja um alto-falante único, não um alto-falante mono, mas ele é muito potente, é um alto-falante muito alto. Além disso, ele vem com processador Snapdragon, tem uma boa construção, tem bordas reduzidas na tela, tem boas câmeras, inclusive. Então, o smartphone que você pode considerar comprar hoje também, porque ele tá custando ali cerca de R$1.100, R$1.200. O smartphone que foi lançado inicialmente por quase R$2.000. E hoje você tá conseguindo comprar por esse preço. Agora, com relação ao aparelho da Motorola, hoje vocês têm dois aparelhos principais. Porque na Black Friday, o Moto G... Cadê ele? Cadê ele? Porque são muitos aparelhos. O Moto G7 Plus é um aparelho que eu tô utilizando desde fevereiro. Ele ainda é, porque eu vou substituir ele por um aparelho da Apple, por exemplo. Provavelmente vai ser o iPhone 11, o normal. Porque é um aparelho que eu preciso muito pra gravar vídeos, stories. Então, pra gravar stories, o melhor hoje é iPhone. Desde a sétima geração, né? iPhone 7, iPhone 8, são os melhores aparelhos pra gravar stories. Pra galera que quer fazer um trabalho, uma coisa mais séria, uma coisa mais certa, Eu recomendo sempre o iPhone. Quer um smartphone pra gravar stories, pra fazer trabalho? Tem que ser iPhones. É o melhor. Não tem outro. Até que você consegue, às vezes, com o aparelho da linha Galaxy, por exemplo. O S9 Plus. Inclusive, o S9 Plus também tá com preço muito acessível. Na Black Friday, ele vai custar menos de R$2.000. Também vai depender se você vai escolher o modelo tradicional ou a versão Plus. Inclusive, esse aqui é o modelo Plus, que vocês podem comprar hoje, por cerca de R$2.000 a R$2.200. Na Black Friday, esse preço provavelmente vai baixar ainda mais. Esse aparelho aqui, inclusive, é um aparelho super completo. Porque eu, particularmente, gosto de smartphones que tenha bons alto-falantes e que tenha certificação IP68. Então, essas são características que o Galaxy S9 Plus, por exemplo, leva. E também vocês têm a opção do Galaxy S10, que também é um smartphone mais completo ainda por causa das câmeras, né? Câmera ultra-wide, câmera de zoom. É o smartphone mais completo. A linha S9, ele não tem câmeras, como, por exemplo, essa ultra-grande-angular. Mas fora essa questão das câmeras do Galaxy S10, é um smartphone absolutamente completo. Porque ele ainda vem com processador Snapdragon de topo de linha. Ou seja, o processador que tá equipado no Galaxy S9 Plus, ele roda qualquer jogo e em qualquer nível de gráfico. Porque mesmo sendo lançado em 2018, continua sendo um smartphone em topo de linha. Então, por aí, vocês já têm uma ideia. Agora, se vocês querem comprar um aparelho intermediário, tem que ser da Motorola, eu recomendo. Uma das melhores opções é o Moto G7 Plus, como eu falei aqui, como eu mostrei a caixa. E ele tá custando hoje cerca de R$ 1.200, aproximadamente. Tem na loja Amazon, tem em outras lojas. Vocês ficam à vontade pra comprar. Inclusive, vou deixar os links de todos esses aparelhos aqui na descrição do vídeo. Então, o Moto G7 Plus é um aparelho equilibrado, completo também, porque ele tem alto-falante estéreo. Um smartphone intermediário que leva alto-falante estéreo, pra mim, ganha no meu conceito. Porque dificilmente você vai ver uma empresa lançar um smartphone intermediário com alto-falante estéreo. Além disso, ele tem boas câmeras. Muita gente não leva muito assim, ah, é Motorola, é intermediário, não vale muito a pena. Mano, eu tô utilizando esse aparelho como meu principal por vários meses. Com relação à câmera, com relação à captação de áudio, com relação à reprodução de áudio, é um dos melhores intermediários. Eu tô falando intermediários. Claro que você vai comparar com um aparelho da Xiaomi, mas, sim, os aparelhos da Xiaomi também são bem interessantes. Mas, por exemplo, a Xiaomi costuma economizar muito com relação à captação de áudio. Vocês veem muita gente reclamando do Redmi Note 7, por exemplo, que vai em um show, grava um vídeo, e o vídeo fica muito estourado, o áudio fica muito estranho, mano. Fica muito estranho. E eu já fiz diversos testes aqui com o Moto G7 Plus, e com o Redmi Note 7, Mi A3. Mano, e o Moto G7 Plus dá de lavada. Isso significa que a Motorola coloca um componente, um microfone lá dentro da placa, melhor que o que a Xiaomi coloca nos seus aparelhos. Então, por aí vocês têm uma ideia. Vocês podem pegar o aparelho do seu amigo, o Moto G7 Plus, e fazer um teste de captação de áudio. Sabe como tá muito barulho? Você vai ver a diferença da captação de áudio e da reprodução também. Porque como o G7 Plus tem alto-falante estéreo, ele ganha um pouco com relação aos aparelhos da Xiaomi, principalmente os intermediários. Mas aí você quer um aparelho, de qualquer forma, você quer um aparelho da Xiaomi. Você quer um intermediário da Xiaomi. Qual o aparelho que eu vou recomendar pra vocês? Provavelmente o primeiro aparelho que eu recomendo pra vocês que querem comprar um aparelho de R$1.000 a R$1.300, é o Redmi Note 8. É um aparelho que hoje tá sendo bastante procurado aqui no Brasil. Tá sendo vendido pra caramba também. Ele substitui o Redmi Note 7, porque tem algumas melhorias. Primeiro a questão do processador, né? Em vez de ser o 660, o Snapdragon 660 do Redmi Note 7, agora ele tem um 665, 665. Além disso, é um aparelho que tem mais câmeras. Pra quem? Pra galera que curte muito tirar muitas fotos, de todas as formas, o Redmi Note 8 é um excelente aparelho, porque ele vem aqui com configurações de câmera quadrúpula. Ou seja, uma câmera principal de 48 megapixels, uma segunda câmera, câmera ultra grande, que eu gosto bastante. A terceira câmera, câmera macro, pra você capturar fotos próximas dos objetos. E a terceira câmera, uma câmera de zoom. Então, é um smartphone muito completo. Pra um intermediário, pra o que ele entrega, o que ele custa, é um smartphone que tá valendo muito a pena. Não tem como você reclamar muito de um aparelho como esse, que custa, por exemplo, R$1.100, R$1.200, e que tem todas essas características. Claro que não vai ser os melhores componentes. Não tem componentes ali de um aparelho topo de linha, por exemplo, pessoal. Mas pra o que você precisa, né? Provavelmente ele vai te atender em todos os quesitos. Dificilmente você vai pegar um aparelho desse e ficar reclamando. Ah, porque isso não funciona direito. Não, por causa do preço dele. Por causa do custo-benefício que ele entrega. E outros aparelhos da Motorola com preço semelhante ao do Redmi Note 8, o Mi A3 também, que é outro aparelho bastante procurado, que vem com Android puro. Não é o Android modificado, é o Android puro. Tem gente que prefere. Mas também tem muita gente comprando um Mi A3 e perguntando, me perguntando lá no Instagram. Ah, Wanda, você tem como instalar a MIUI, né? Do Redmi Note 8, o sistema do Redmi Note 8, no Mi A3. Tem muita gente me perguntando isso. Aí eu falo, mano, não tem. Se tiver, você tem que desbloquear bootloader, aquele processo todo, que é um procedimento pra usuário avançado. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então não é um procedimento que eu fico recomendando fazer. Eu falo logo, não pega, não pega. Se você quer um aparelho com a MIUI, cumpre logo um aparelho com a MIUI. Se você quer com Android puro, compre o Mi A3, que é a única opção hoje no mercado, a parte da Xiaomi, da atualidade, é o Xiaomi Mi A3. Inclusive, o Mi 9 Lite foi lançado algumas semanas depois do Mi A3. É um outro aparelho que vem com a MIUI. Ele é um pouco mais parrudo em comparação com o Mi A3. Mas, por exemplo, com as características de construção e design, é exatamente o mesmo aparelho. Inclusive, o Mi 9 Lite é um pouco maior, mas é o mesmo aparelho. Se você pegar um ao lado do outro, você vai ver que são semelhantes. Claro que o Mi 9 Lite é um pouco maior, mas no design, na construção, são o mesmo aparelho. No entanto, por causa do Mi 9 Lite vir com o processador Snapdragon 710, se eu não me engano, é o 710 ou é o 730? O 730 é o Mi 9T que vem, inclusive. Então, provavelmente, é o 710. Porque são muitos aparelhos, são muitas informações. Às vezes, eu me atrapalho. Realmente, pessoal, me perdoem! O Mi 9 Lite é um aparelho que hoje você consegue comprar por cerca de R$1.500, R$1.600, dependendo da versão que você vai escolher. Porque tem a versão de 64 GB e a versão de 128 GB. Ok, então, aparelhos intermediários. Na mesma faixa de preço dos aparelhos da Xiaomi, você tem o que aqui? Tem várias opções da Motorola, por exemplo. Além do Moto G7 Plus que eu mencionei, tem um recém-lançado, o Moto G8 Plus. Só que esse aqui está custando um pouco caro, porque ele foi lançado recentemente. Ainda você consegue comprar ele por cerca de R$1.500. Não está valendo tanto a pena agora, porque ele foi lançado, inclusive, por R$1.699. Já está custando em algumas lojas de R$1.500, aproximadamente. Mas tem outros aparelhos da Motorola que foram lançados antes deles, que está custando bem menos hoje. Como, por exemplo, aqui o Motorola One Vision. Foi lançado por quanto? R$1.599. Hoje você já consegue comprar por, sei lá, R$1.200. O Motorola One Action, que é exatamente o mesmo aparelho do Moto One Vision. É o mesmo aparelho, custa praticamente o mesmo valor, esses dois smartphones. Cerca de R$1.200 a R$1.200. E qual a diferença desses dois aparelhos? A principal dela é o sensor de câmera. Com relação ao hardware, é exatamente o mesmo aparelho. Tem as mesmas configurações, memória UFS de 128 GB. Mas está custando esse valor aí muito acessível, R$1.200, R$1.300. Em comparação com os aparelhos da Xiaomi, nessa mesma faixa de preço, eu também considero o aparelho da Motorola, porque ele tem componentes melhores que os aparelhos da Xiaomi. Claro que não tem a MIUI da Xiaomi, que às vezes faz a maior diferença. Então, as pessoas preferem um aparelho da Xiaomi com a MIUI do que qualquer outro aparelho da Motorola. Mas com relação a esses dois aparelhos, o One Action e o One Vision, são exatamente o mesmo aparelho. Por exemplo, o One Vision, ele vem com o recurso do modo noturno para a câmera principal. Já o One Action, ele não tem esse recurso. Porém, ele tem um sensor de câmera que você consegue fazer vídeos. Que é uma câmera que imita muito a GoPro, ou seja, tem uma boa estabilização. E você consegue fazer vídeos com o celular em pé. Mesmo você colocando um aparelho em pé para gravar o vídeo, a imagem vai sair deitada. Então, isso facilita muito em algumas situações. Você consegue fazer vídeos com o celular em pé, mas o vídeo sai deitado. Sai na horizontal. Aí você tem outras opções aqui que foram lançadas recentemente também, como o One Macro. Só que aí ele tem uma câmera macro, né? Tem uma câmera principal, como esses dois aqui. E a câmera macro é a câmera que você consegue fazer fotos próximas dos objetos. Ou seja, One Macro, One Vision, One Action, One Zoom. Cada um tem uma especialidade. Mas o hardware praticamente é o mesmo. Só muda um sensor de câmera. Às vezes, um tem uma câmera ultra grande e regular. O outro tem um modo noturno na câmera nativa. E o outro tem uma câmera macro. Mas com relação ao hardware, é exatamente o mesmo aparelho. Então, são muitas opções hoje no mercado que confundem muito a cabeça da galera na hora de comprar um aparelho. Por exemplo, o One Zoom é um aparelho mais completo. Que vem com processador Snapdragon 675. É um aparelho mais completo. Porque ele vem com quatro sensores de câmera. Câmera ultra grande e regular. É uma câmera principal. Uma câmera de zoom. E uma câmera macro, se eu não me engano. Realmente, eu não lembro agora. Mas são quatro sensores. E vocês podem utilizar elas individualmente, uma da outra. Inclusive, o One Zoom, ele foi lançado por mais de dois mil reais. Foi lançado oficialmente aqui no Brasil por mais de dois mil reais. E hoje, vocês conseguem comprar o aparelho por mil e setecentos aproximadamente. É um aparelho muito completo também. Embora tenha um processador de intermediário, configurações de um intermediário. Mas é um aparelho mais completo que qualquer outro aparelho da linha One. Agora, falando de aparelhos da Samsung, você tem várias opções. Inclusive, a Samsung lançou diversos aparelhos da linha A. Tem o A10, A20, A30, A50, A70, A80. Então, tem muitas opções. Mas, levando sempre em consideração quanto você pode gastar ao máximo. Ah, eu só posso gastar até mil e quinhentos. Tem o Galaxy A50, por exemplo. Não, eu quero pagar um pouco menos. Eu quero pagar cerca de mil e duzentos reais um aparelho da Samsung. Tem o Galaxy A30, pessoal. É um aparelho também muito completo, porque vem com tela AMOLED. Olha só os detalhes. Tela AMOLED, que é o principal destaque desse smartphone. Tem uma configuração dupla de câmera, que é uma câmera normal, uma câmera principal. E a segunda câmera é a câmera ultra grande angular. Que está na moda agora, né? Você sair, capturar fotos com mais pessoas. É uma câmera que realmente pega muita informação em uma foto só. Ela fica com o ângulo bem aberto. É uma câmera que eu particularmente gosto muito. É um aparelho que tem boa bateria, tem boa tela, né? Porque mesmo sendo uma tela AMOLED, ainda leva a resolução Full HD. Que a Xiaomi não conseguiu colocar, por exemplo. É um aparelho que tem tela AMOLED, mas a resolução é HD+. Então, algumas pessoas criticam muito esse fato aí. Porque em algumas situações, você sente falta de qualidade de tela. Mesmo sendo um AMOLED. Mas no Galaxy A30, ele tem tela AMOLED, tem resolução Full HD. Boas câmeras, boa bateria. Bom sistema, porque o sistema é modificado. Tem um recurso, por exemplo, o modo noturno. Que muitos aparelhos ainda que vão receber o Android 10, vão receber nativamente. Esses aparelhos da Samsung, esses aparelhos da Xiaomi, já tem o recurso do modo noturno. Que você consegue ativar nativamente através do sistema. E o principal ponto é esse. Enquanto os aparelhos da Motorola estão esperando o Android 10. Para incorporar o modo noturno nativamente no sistema. Para ficar tudo preto. Os aparelhos que tem o Android modificado, já está tudo lá. Não precisa esperar o Android 10. Porque por causa do sistema ser modificado. A empresa consegue implementar esse recurso. Antes de chegar uma atualização oficial. Uma nova versão do Android. Elas não dependem completamente do Android, do Google. Para incorporar uma funcionalidade que está prevista para vir em uma próxima versão do Android. Então por aí você já vê. Então é basicamente isso. Eu acho que eu falei de todos os aparelhos aqui, resumidamente. São muitos aparelhos realmente. Muita gente está vindo me questionar através do Instagram. Porque é lá que eu consigo responder a maioria das pessoas. Então se você quer um aparelho completo. Que tenha alto-falantes top. Certificação IP68. Para você super emergir, tirar foto debaixo d'água. Essas coisas todas. Galaxy S9 ou Galaxy S10. É um aparelho super completo. Comprando um aparelho desse. Você não vai sentir falta de absolutamente nada. Porque mesmo sendo lançado como top de linha no ano passado. Ele continua sendo um top de linha hoje. Embora tenha um processador que substitua o que já veio nele. Mas ainda assim. Os mesmos jogos. Nos mesmos níveis de gráficos. Que rodam no Snapdragon 855. Vão rodar também no processador do Galaxy S9 Plus. Que é o Snapdragon 845. Então ele não perde muito. Sabe? Então é um aparelho que você consegue comprar tranquilamente. Por cerca de R$2.000 a R$2.200. Se você escolher a versão tradicional. O S9 A puro. Você consegue pagar ainda menos que isso. Beleza? Com relação aos aparelhos da Motorola. Os que eu recomendo principalmente. É os da linha Moto G7 Plus. Ou Moto G8 Plus. São os melhores da linha. Eu já experimentei o One Vision. O One Action. O One Zoom. Mas com relação a preço e custo-benefício. A linha G. Eu particularmente acho melhor. Por causa das configurações de hardware também. Inclusive o Moto G8 Plus. Pessoal. Ele já vem com o processador Snapdragon 665. É um processador bem mais elevado. Que o 836 do Moto G7 Plus. Embora tenha utilizado o Moto G7 Plus. Por bons tempos. E um aparelho que não me deu trabalho. Com relação ao desempenho. Aí com relação aos aparelhos da Samsung. Você tem aparelhos como o A20. Que custa bem menos de mil reais. Tem o A30 que custa entre mil e mil cem reais. E o A50 também. Que é um aparelho um pouco mais parrudinho. Por causa do hardware. É um pouco mais parrudo. Inclusive é um aparelho que tem versões de 128 GB. Porque o A30 por exemplo. Ele não tem versões com 128 GB. Esse é o aparelho que você compra com 64 GB de armazenamento. Se você quer um aparelho da Samsung. Com 128 GB. E que seja o intermediário da linha A. Aí você já tem que pular para o A50, A70. E por aí vai. O Mi 9 Lite está sendo uma ótima opção. Também está sendo uma ótima pedida. É um aparelho super completo. Por causa do processador. Que é o Snapdragon 710. 4 ou 6 GB de memória RAM. 64 ou 128 GB de armazenamento. É um aparelho muito completo. Também com relação ao custo-benefício. Que custa cerca de mil e quinhentos a mil e setecentos reais. É um aparelho super completo. Mas em primeira mão. O aparelho da Xiaomi. A maioria da galera está comprando esses dois aqui. Pessoal. Esses dois. São os principais aparelhos da Xiaomi. Que a galera está comprando hoje. Os aparelhos da Motorola. Os principais modelos que a galera está comprando hoje. É o Moto G7 Plus. Ou o Motorola One Vision. E os da Samsung. O que mais está vendendo. É o A30, A50 e o A70. São os principais modelos. Então. Resumidamente são esses aparelhos que vocês devem considerar comprar nas compras de final de ano. Ou na Black Friday. Ok pessoal. Então vou ficando por aqui. Eu volto a dizer a vocês que os links de compra estão na descrição do vídeo. Caso vocês precisem. Qualquer outra dúvida podem me seguir no Instagram. E por enquanto é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.